Compressor caseiro, parte final. Tomara que goste. Se inscreva no canal. Valeu! Este aqui é o resultado do cilindro, depois de pintado. Depois de ter feito o teste hidrostático. Tudo do meu jeito. Aqui eu coloquei um lugar pra pôr mangueira, né? Como eu tinha falado. Dei um reforço desse braço. E coloquei isso aqui. Essa aqui é pra me colocar um contator. Pro acionamento do motor ser pelo contator. O pressostato vai acionar o contator. E o contator vai acionar o motor. Pra não ficar uma amperagem muito alta pro pressostato. Aqui nesse vídeo eu vou estar mostrando os acessórios do compressor, né? É necessário. Aqui tá o manômetro. Aqui primeiro o principal pressostato. Já tá regulado pra 140 libras, né? É o manômetro que vai até 200 psi. Né? 200 libras. E esse aqui é um filtro pra separar a água. Vou até tirar isso daqui fora. Pra separar a água do ar. Água, óleo, qualquer coisa separa. E também controla a quantidade de ar que eu quero que saia pra cá. Então aqui eu coloquei o registro pra mandar o ar pra onde for necessário, né? E é... Fuse um joelho pra ficar virado pra esse lado, que eu quis que ficasse pra esse lado. É... Então as conexões são essas. Aqui é a válvula de alívio. Onde que vai conectada a válvula de alívio. Aqui é onde que vai o compressor. Aqui é um... Um... Um nip, né? De um quarto. Aqui é a válvula de segurança. De 150 psi, né? E aqui é um joelho. Um de um quarto, outra... É... É... Aqui é uma luva. E aqui é a ponta do registro, né? Tá tudo com teflon. Eu tô usando teflon líquido. Que esse teflon aqui, ó. Tipo uma... Uma pomada, né? Pra fazer a... Algum... Alguns eu tô usando teflon líquido. Outros eu tô usando... O teflon... Desse daqui, ó. Né? É porque tem algumas coisas que eu tenho que deixar na posição certa. E esse teflon líquido fica bambu ainda. E esse aqui já dá um aperto melhor. Mas, porém, diz que depois que seca, este daqui fica melhor. Né? Isso daqui é a válvula de retenção. Essa válvula aqui... O ar do cilindro. Essa válvula aqui... O ar vai entrar do cabeçote por aqui. Do cabeçote do compressor por aqui. E vai mandar pro cilindro por aqui. Aqui tem uma válvula que fecha. Pra não deixar voltar o ar. E aqui vai a válvula de alívio. Vamos supor que o motor encheu. Deu 140 libras. Aí ele desliga. A válvula de alívio é acionada no prestostato. Solta o ar daqui, dessa conexão, pro cabeçote. E o ar fica retido só pra dentro do cilindro. Aí na próxima arrancada o sistema vai estar todo livre. Pro motor não ter que fazer força pra encher. Pra empurrar esse ar que já está no sistema. É isso. Então eu vou lá começar a montar. Vou começar montando pelo... Pelo esse kit aqui. Vou colocar lá. Neste momento a válvula de retenção já está instalada. Esse aqui é o tubo de um quarto com anilhas. Aqui. Vou mostrar como é que ele é. É tubo de um quarto com anilha. Tem uma anilha. O tubo de cobre de um quarto. Né. Esse tubo aqui. Ela vai na válvula de alívio. E na válvula de retenção. Então. Tive que ter essas conexões. Porque aquela válvula de alívio tem umas que ligam direto. Porque lá. Normalmente é macho. Mas aqui. Essa que eu peguei ali. É fêmea. Então eu tive que comprar essa conexãozinha aqui ó. Esse nipple aqui de um oitavo. No caso. Agora já está instalado. A saída da válvula de alívio. No pressostato. Mais a válvula de retenção. Agora eu vou pôr o cabeçote. Aqui nessa base. E vou ligar ele na válvula de retenção. Agora é. Já montei. A serpentina que sai do cabeçote. Olha lá. Sai do cabeçote. Serpentina. Sai do motor. Do compressor. Que é um cabeçote V. Não é. Vai para a válvula de retenção. Da retenção. Vai. Para a válvula de alívio. Do pressostato. E depois. Vai para o cilindro também. Então. Quando o motor desligar. O pressostato. Abre a válvula. De alívio. E alivia. Esta pressão. Que fica aqui dentro. Para o. Na próxima arrancada. Para o motor não sofrer. É isso. Aí. Como é que está ficando. Agora. Falta colocar o motor. Nesta parte de cá. A polia do motor. Eu fiz a fundição. De um alumínio aqui. Ficou. Não ficou bom. Ficou péssimo. Na verdade. Mas. Dá para quebrar o galho. É. Aí. Eu usinei ela. A polia tem que ser. De 100 milímetros. Porque. O motor é 2 CV. E o carro. Para dar. 10 P's. Já. No cabeçote. E ficou dessa forma. Aí. Esse cabeçote. Vai de 6 a 10 P's. Então. De acordo. Com a potência do motor. E polia. Faz a potência. Do cabeçote. Agora. Já está tudo ligado. Né. A correia está aqui. Né. É. É. O pressostato. Né. A válvula de retenção. Já testei. Não vazou. Em lugar nenhum. Tudo ok. Né. As conexões. Ficou. Muito bem. É. Colocado. No vazou. Eu achei essa tela aqui ó. De alto-falante. Né. De som. Né. No ferro velho. E eu vou utilizar ela. Para proteger. Aqui ó. Vai ficar bacana. Tá vendo. Vai ficar dessa forma aqui ó. Para a criança não encostar. E ela vai girar. O motor vai girar. E não vai acontecer. Não vai correr o risco. Entendeu. Aí vou fazer uma chapa aqui. Mais larga aqui. É. Embutir. Essa. Essa. Essa tela dentro. E vai proteger. A correia. Né. E as polias. No caso de. Algum esbarrão. Vai ficar muito legal. Já fiz as ligações aqui ó. Agora falta a parte elétrica. Para fazer o acionamento do motor. Eu utilizei. Este contator. Pois. É. Eu não queria. Deixar o acionamento do motor. Ser pelo pressostato. Isso foi uma dica de um amigo. Chamado MacGyver. Agora. Eu vou mostrar. A ligação elétrica. É. Aqui. A modificação que eu fiz. Foi isso aqui. Que eu passei o registro. Do lado de cá. Ele era. Do lado de cá. Eu achei melhor. Né. Agora. Vou mostrar. A questão. Aqui. Eu já fiz o teste. Olha lá. 140 PSI. Né. Aí. Aqui. Eu vou mostrar. Aqui. As ligações. No pressostato. Tem. Essas. Duas. Entradas. Neutrifases. Né. Entradas. Neutrifases. Que faz o contato. Aqui. Essa parte. Que contato. Com aquela. E essa. Contato. Com aquela. Pode olhar. Que está aberto. Um espacinho. Quando eles vazia. Esse fecha. Esses contatos. Fecha. Porém. O pressostato. Ele é 20 amperes. Né. No máximo. E este motor. Ele chega. A mais de 30 amperes. Mais de 35 amperes. Na arrancada. Então. É uma carga. Muito alta. Para o pressostato. Ele pode queimar o pressostato. No caso. Né. Pode. Colar. Né. É. Então. Que que eu fiz. Eu liguei o pressostato. Num contator. Aí. O contator. Que vai fazer o acionamento. Do motor. No caso. O pressostato. É. Quando ele fechar. Quando o reservatório. Esvaziar. O pressostato. Vai fechar. Vai fechar. Né. No caso. Vai fechar. Esses dois contatos. E esses dois contatos. Vai fechar. Vai. Fechar. E vai acionar. O contator. No caso. Está vendo. Está saída. Saída. De 110 volts. Indo. No pressostato. E do pressostato. Voltando. Na. 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 Na bobina. Do contator. Aí. O que acontece. O pressostato. Aciona o contator. E o contator. Aciona o motor. Pois. O contator. Ele é. Trinta. E dois amperes. Ele suporta. A carga. Do motor. Tranquilamente. Essa ideia. É de um. Colega. Chamado. MacGyver. Ele que. Deu essa ideia. Para mim. Porque. Tem acidentes. De. De. Compressores. Que é. Por falta. Do. Desacionamento. Do pressostato. Ele vai. Enchendo. 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 Até explodir. Então. Eu prefiro usar o contator. No caso. É melhor usar o contator. Que o contator. Que vai controlar. O acionamento do motor. E não o pressostato. Esse pressostato. Ele tem. 20 amperes. Porém. O motor. Trabalha na faixa de 18 amperes. Mas a arrancada do motor. Chega a mais de 30 amperes. Logo. É. Fica melhor. Usar. O contator. Então. A amperagem. Que vai para o pressostato. Será mínima. Vai ser. Quantidade ínfima. E vai preservar. A vida útil. Do pressostato. Isso explica. O fio de bitola. É. De um e meio. Que está indo. Com o pressostato. Que parece ser fino. Mas. Suporta tranquilamente. O acionamento. Da bobina. Do contator. E. É. Sem contar. Com outra segurança. Que é a válvula. De segurança. Ela vai abrir. No caso. Ela abre. A 150 psi. Pode ver. Que aqui. Agora. Tem quase 140 psi. Né. Eu. Enchi aqui. Olha lá. 140 psi. A alta válvula. Que está marcando 100. Mas essa válvula. Aqui. É. Você regula. O fluxo de ar. Que você quer. Que saia no pico. Lá. E esse aqui. É. A quantidade de ar. Que está dentro. Do reservatório. Já o cabo. Que vai na tomada. Da energia elétrica. Até o contator. E do contator. No motor. É o fio. 2,5 pp. Esse sim. Suporta. A quantidade. De amperagem. Que eu necessito. Para o motor. O motor. Aí. Agora. Eu vou. Colocar. A tela. Né. É. Tampar. Lá. Tampar. Essa correia. Né. Pra ficar. Pra ficar. Terminar. O projeto. Finalizar. O projeto. Ele ficou bacana. Pronto. Esse aí. É o resultado. Do compressor. A forma que ficou. Aí. Ó. É. É. Só não tirei. Esse. Papel. Mas. Tá ok. Aí. Ó. Tá ok. É. Vou ligar aqui. Pra vocês verem. Barulhento. com vocês. Vamos. 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 com vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri